Moradores de vários bairros de Trindade enfrentam falta de água há duas semanas. O repórter Lucilio Macedo mostra a situação de um deles, o Jardim Imperial 2. Lucilio? Eu falo direto do Jardim Imperial 2 em Trindade. A sensação térmica aqui é de mais ou menos uns 40 graus. Isso. E sem água fica com 50, né? Porque é uma falta de responsabilidade. Vocês estão mais ou menos sofrendo com isso há quanto tempo? Há duas semanas. Como é que dá para cozinhar, para lavar roupa, para cuidar da criançada? Eu não tinha água nem para beber. Aí meu pai que mora lá no Samara, que lá tinha lá na casa dele, ele trazia para mim. Não tinha que comprar. É, porque se não fosse, tinha que comprar. O Jardim Imperial 2 é só mais um bairro sem água em Trindade. O jornalismo da TV Serra Dourada recebeu reclamações de moradores do setor Samara, Decolores, setor Sul Trindade, Monte Sinai e até do centro da Cidade Santa. Vamos entrar aqui na sua casa para a senhora me mostrar. Eu estou vendo aqui que tem essa roupa no varal. Então a água chegou, a senhora lavou, hein? Essas roupas eu levei lá para minha mãe. Fui ali nos 10 quilômetros para pular bastante roupa. Chegando aqui na cozinha, estou vendo ali que tem muita panela para ser lavada. Há quanto tempo você está sem água? Uai, está ficando umas duas semanas já. Tudo bem, Amanda? Tudo joia. Estou vendo que tem uma reservinha de água ali. Como é que você conseguiu? Consegui no vizinho. A gente foi pegando com os baldes, trazendo e despejando lá. As roupas eu lavei no meu pai. A criançada para tomar banho, como é que faz? De bacia. E bem rápido também, porque é pouca água. Às vezes falta água para beber? Falta água para beber. Essa semana mesmo eu comprei, acho que uns 5 galões de água. Porque não dá para ficar sem água para beber, né? Como os investimentos não foram feitos pela Saneago, a justificativa para a falta de água está no período de estiagem. Segundo a companhia e a prefeitura de Trindade, o córrego Arrozal, que abastece a cidade, está praticamente seco. Esta casa está em construção aqui no Jardim Imperial 2, mas está atrasada a obra porque não tem água. É, aqui não tem água, tem 8 dias que não tem água, desde semana passada. Essa é a realidade do Jardim Imperial 2, em Trindade, e a realidade de diversos bairros. A situação nossa aqui está crítica. Duas semanas sem água e ninguém toma providência alguma. A gente espera uma solução. Os moradores esperam também. É com vocês aí nos estúdios. Obrigado, Cílio. A Saneago informa que o córrego Arrozal, que abastece a cidade, diminuiu muito a vazão nesses últimos dias. A companhia está tomando medidas para resolver essa situação, para abastecer pelo menos as partes altas, onde o problema é maior. Está perfurando poços para reforçar o abastecimento no município e pede a compreensão da população e também economia de água.